Flavinho CBS ponto com ponto net Tô sozinho aqui, nessa madrugada sem você Tá tão frio em mim, coração quase parando Já não sei o que fazer Quando amanhecer, entro no carro e vou correndo te encontrar Ficar sem você, é difícil desse jeito, assim não dá É tanta saudade, tanta paixão Eu aqui sem você, na solidão Tô sofrendo por ti, é melhor pra nós dois Tô morrendo de amor e te encontro depois É tanta saudade, tanta paixão Eu aqui sem você, na solidão Tô sofrendo por ti, é melhor pra nós dois Tô morrendo de amor e te encontro depois Música Tô sozinho aqui, nessa madrugada sem você Tá tão frio em mim, coração quase parando Já não sei o que fazer Quando amanhecer, entro no carro e vou correndo te encontrar Ficar sem você, fica sem você, é difícil desse jeito, assim não dá É tanta saudade, tanta paixão Eu aqui sem você, na solidão Tô sofrendo por ti, tô sofrendo por ti, é melhor pra nós dois Tô sofrendo por ti, é melhor pra nós dois Depois